E ainda falando sobre política, mais de 50 candidatos à Câmara Municipal de Nova Friburgo tiveram suas candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral. Os dados foram divulgados também nesta quarta-feira. Mais de 15% dos candidatos em Nova Friburgo estão numa verdadeira sinuca de bico. Faltando aproximadamente três semanas para as eleições municipais, a Justiça Eleitoral indeferiu o pedido do registro de 56 pretendentes às 21 cadeiras do Legislativo Friburguense. Os 56 pedidos do registro dos candidatos a vereadores foram julgados pelo juiz responsável pela 26ª Zona Eleitoral, Leonardo Telles. Por outro lado, os seis candidatos a prefeito de Nova Friburgo e seus respectivos vices tiveram seus registros deferidos sem questionamento pela Justiça Eleitoral. Os indeferidos dos 56 nomes foram feitos por motivações diversas e eles estão sendo obrigados a apresentar recursos em instâncias superiores, inicialmente no TRE do Rio de Janeiro, posteriormente no TRE de Brasília.